Música Fala galera ligada na programação do AmazonSat, qual é? Tá na área e hoje o programa está sensacional, tem de tudo, tem esporte, tem música e tem uma mensagem especial para você aqui no dia das mães, aqui para todas as mães que acompanham o qual é. Então se liga aí no que vai rolar no programa de hoje. Vamos conhecer uma galera que manda muito bem na música, eles são os novos talentos Manaus. Quer conhecer um esporte que não vai te deixar parado? O BMX é a pedida. E para celebrar o dia das mães, vamos conhecer uma blogueira que não abre mão da presença da filha. E para começar o programa, vamos conhecer um projeto do Jorjão Pampolha, que decidiu pegar talentos musicais daqui de Manaus e expor para a galera conhecer. Eles são os novos talentos Manaus. Qual é, meu povo e minhas pôlvoras? Então, eu sou o Jorjão Pampolha, trabalho com música desde 2009, tenho 30 anos, faço parte de um grupo de samba chamado Asas do Pagode, que em breve está voltando e com certeza a gente vai trazer essa novidade para vocês aqui. Mas hoje, o objetivo de a gente estar aqui é para falar sobre o meu projeto, que se chama Novos Talentos Manaus. Então, a gente vai estar recebendo aqui algumas pessoas que vão trazer um pouco desse projeto e a gente vai também falar, abordar como é que você faz para participar desse projeto também. Tá certo? Chega, João. O grupo Novos Talentos Manaus surgiu em 2014, quando a Nanda Moura e o Jorjão Pampolha decidiram fazer um vídeo cantando e postar na internet. A ideia evoluiu e o objetivo foi começar a divulgar talentos musicais da cidade. Reuniram talentos já consagrados como Elias Moreira, Jaque Santos, Valdo Cavalcante e Jessica Stephens. E os Novos Talentos Manauaras mandam vídeos para poderem ingressar no grupo e receber dicas dessas feras, assim como fez a Nicole. E o meu ingresso no NTM foi mais ou menos por um vídeo no Facebook que o Jorjão viu e a gente já se conhecia de vista e aí ele me chamou para o NTM. E eu fiquei mega feliz por conhecer várias pessoas que já estão nessa vida da música. E foi eles que me ajudaram a perder essa vergonha, esse medo de cantar em público. Até hoje tem um pouquinho, mas já melhorou bastante. Cada um começou de uma maneira e cada integrante percebe a sua evolução. A música começou como um hobby na minha vida, porque na verdade sempre sonhei em ser engenheira civil. Vem aí os engenheiros do Abaí! Comecei a me interessar pela música na igreja, quando eu tinha uns 6, 7 anos, mas não sabia tocar violão. Até que tentei, nessa idade tentei aprender, mas não consegui. Mas tocar violão é tão fácil, extremamente fácil. Então fiquei só no canto mesmo. Essa é a Nicole só no canto. Então a música sempre foi como um hobby. Até meus pais sempre falavam, olha, não para de estudar por causa da música. A música é um hobby. E aí depois eu vi os vídeos na internet, várias pessoas tocando e cantando. It's the final now, now. Uniform in my fire. We go in my fire, party play. E aí eu fiquei interessada. Então peguei o violão sozinha e comecei a arranhar. Mas a música tomou uma parte grande do meu coração, na verdade. Assim, é bem dividido. Tanto é que hoje já estou vendo a música como uma profissão. Já que eu estou dependendo da música por enquanto. Enquanto eu faço faculdade, de dia eu estudo e à noite, à noite faz a música. Eu pedi de um violão de Natal dos meus pais. Eles ficaram meio assim, né? Pô, mas tu não sabe tocar? Pra que tu vai querer? Não, mas eu vou aprender, eu vou comprar revistinha, eu vou aprender, eu vou dar meu jeito. E eles me presentearam com o violão, então eu comecei a aprender sozinha mesmo. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E só que eu só tocava, eu não cantava porque morria de vergonha. Então cantar assim foi muito tempo depois mesmo. E o grupo me ajudou a soltar esse lado, né? De cantar, porque eu só tocava, morria de vergonha de cantar. Mas agora está super tranquilo. Minha família toda, quando tem alguma coisa, eles vão ver, vão me assistir. E está super bacana. O grupo me ajudou muito, porque no início, quando eu entrei, há dois anos, eu só tocava, só gravava vídeo pra internet, só tocava ali no meu quarto. E hoje, dois anos depois da criação do grupo, eu já estou tocando profissionalmente em bares, restaurantes, eventos particulares. Então o grupo me ajudou muito. Hoje eu tenho uma música pronta, graças a Deus, está tocando na rádio. E é uma felicidade imensa, porque nunca imaginei que uma música que eu escrevia ali, trancada no meu quarto, outras pessoas pudessem ouvir. E o Joajão já participou do reality show musical NEMA, Nossa Energia Move a Amazônia, como representante do Amazonas. E isso ele leva como experiência para esses novos talentos. Eu sou vindo, eu sou branco, amarelo, eu sou negro, a pessoa é quem quiser. Foi uma experiência sensacional, né? E o que mais me trouxe de frutos foi justamente a produção profissional de dois clipes de músicas autorais, músicas que são minhas, que estão aí com a AmazonSat, estão para você ver aí, e também estão lá no meu canal de vídeos da internet, tá certo? E essa participação me trouxe um pouco mais de visibilidade, e por consequência trouxe também mais visibilidade para o projeto também. E você aí, tem algum talento musical? Se liga então nesse recado do Joajão. O projeto Novos Talentos Manaus, ele tem também essa função de encorajar esses talentos a produzir vídeos, produzir áudios, e encoraja também a perder a vergonha de se apresentar publicamente. Então a gente tem aí essa função de ajudar a ingressar, e principalmente de encorajamento, né? A gente traz essa galera para trabalhar com a gente aí, e fica todo mundo pera, todo mundo junto. Muito legal ver essa iniciativa do Joajão aí, de mostrar talentos musicais que estavam escondidos, né? Que estavam tocando só para a internet, e mostrar que talento em Manaus não falta. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo comercial, e daqui a pouco a gente volta com muita coisa bacana. E fica aí, não perde nada.